Fala Capri, abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui, toda turma ligado nos donos da bola, hashtag sextou e sextou em grande destino hein Capriote, o Corinthians está de folga, mas mesmo de folga, devido de vitória, está com problemas, porque Romulo Otero será convocado para defender a seleção da Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, consequentemente ele vai desfalcar o Corinthians em duas partidas, no clássico contra a equipe do São Paulo e depois contra o Vozão, o Ceará jogando no Castelão, é um problema para o técnico Diego Coelho que continuará no cargo, existe a possibilidade de hoje, amanhã, começo da semana que vem, um novo treinador chegar? Sim, mas o André Sanches, ele que é o rei da cortina de fumaça, fez justamente essa técnica para que evite a pressão em cima do Coelho, então ele disse que ele é o técnico interino, já falamos muito sobre isso, mas caso ele conquiste bons resultados nos próximos jogos, quem sabe ele vai tendo uma vida um pouco mais longa como andando o Corinthians, e aproveito para falar que na próxima quarta-feira, o Corinthians não joga neste fim de semana, só volta a campo na próxima quarta-feira contra o Sportfug do Recife, duelo este que acontece na Ilha do Retiro, e possivelmente com a estreia de Thiago Neves, agora com o manto do esporte. E ainda sobre Casares, já falamos muito no começo da semana sobre essa situação, existe sim a possibilidade da contratação desse atleta, mas muitas pessoas de dentro do Corinthians estão, entre aspas, pressionando o presidente André Sanches para que ele contrate o equatoriano. A possibilidade, repito, ela existe e no momento não é grande, porque o presidente do Corinthians entende que jogador de futebol é um pacote, e principalmente ele está muito mais focado na parte financeira do que em contratar jogador agora, ainda mais um atleta que ao longo dos últimos anos não corresponde fora de campo. Até por isso essa pressão por parte de algumas pessoas que estão no Corinthians, que trabalham no departamento de futebol do clube, entendem que seria muito importante a contratação do Casares para aumentar cada vez mais a diversidade de atletas nessa condição técnica. Do meio para frente, coisa que o Casares tem de sobra, né Capriotti? Boa sexta-feira para você! Sexta-feira, coisa linda, Capri! Ah, sempre! Sempre, Capelani! Sexta-feira, coisa linda! Sextou, como diria o outro, e aí o Corinthians então, hoje descansando, aproveitando para recarregar as energias para o jogo da próxima quarta-feira, nove e meia da noite na Ilha do Retiro, Esporte e Corinthians, o jogo que o Corinthians vai ter aí para tentar somar mais três pontinhos, né? E subir um pouquinho mais na tabela de classificação, e está difícil, hein? Está difícil para o Corinthians. E vamos monitorar essa situação do Casares, o João Paulo Capelanes vem falando já há um bom tempo, bom jogador, seria um ótimo reforço para o time do Corinthians, muito bom reforço, não é? Para o atual momento corintiano, seria muito bom, a gente vai monitorar, e qualquer novidade, o João Paulo Capelanes volta aqui na programação da Bandeirantes.